Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a opção e a função de perguntar sempre Quando estiver utilizando ou então quando for utilizar a câmera do seu celular dentro do aplicativo Xbox Então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando para vocês essa configuração que você está fazendo Bom, o que você vai fazer aqui no seu dispositivo? Vai vir até as configurações, logo após isso você vem até em apps Dentro de apps, aperta ver todos os aplicativos e procura pelo aplicativo Xbox aqui no seu celular Logo após ter encontrado o aplicativo, você vai estar selecionando ele Vai vir até onde tem a função de permissões E aqui em permissões, o que você estará procurando? Vai procurar pela opção de câmera, seleciona Onde vai aparecer aqui que está com a opção de perguntar sempre ativada Então o que eu faço para desativar essa opção? Coloco permitir durante o uso do AP E a partir desse momento já foi desativada a função de perguntar sempre dentro das configurações do aplicativo Xbox no seu celular Então é uma função muito simples de você fazer sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JotecFone Até a próxima galerinha do canal E até a próxima galerinha do canal